Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Hoje eu trago pra você uma oração antiga, pra você fazer três vezes por dia, durante nove dias, essa oração é pra quebrar o orgulho da pessoa amada, virar a cabeça da pessoa amada, os pensamentos dele, para você. Uma reza antiga e poderosa. Eu sou Ivete Silva Freitas, espiritualista, já faz 49 anos que faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de bujos e o baralho cigano. Não atendo o telefone, porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Vamos à oração. Fulano de tal, neste momento, você vai começar a quebrar o seu orgulho. Nesse momento, você está disposto a me procurar, a me ligar ou correr ao meu encontro. Neste momento, você está pensando em mim. Por mais que você resista, não conseguirá. Se você não me procurar agora, você procurará amanhã. Mas, nesse exato momento, pode ter certeza que já está curvando para os meus encantos. Entenda que você, fulano de tal, está apaixonado por mim, fulana de tal, que você não pode me ignorar. Você não conseguirá viver sem a minha presença. Neste momento, você pensa em mim, porque eu invoco os três anjos. Arcanjo Miguel, Gabriel e Rafael, para iluminar o seu coração e desfazer qualquer dúvida que o Arcanjo Miguel possa expulsar de perto de você todo o espírito do mal, todas as influências do mal, Gabriel, anunciar a você, fulano de tal, que sopre no seu ouvido a palavra amor e recordação e lembranças de mim, fulana de tal. Anuncie o seu anjo de guarda, Rafael, para usar o bálsamo salutar curativo para neutralizar a desconfiança que foi desenvolvido no seu coração e para manter aberta a cicatriz do amor e do desejo para fulano de tal. Que assim seja, com todo o meu amor, com toda a luz e proteção dos três arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, você, fulano de tal, estará de volta para os meus braços de três a sete dias. Assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz, gratidão sempre.